O presidente Romildo Bolzano deu a real, deu a morta. Ou o Grêmio ganha do Atlético Goianense, ou ele demite a comissão técnica. Mas não é só ganhar, não. É ganhar convencendo, jogando bem, o velho Grêmio, o guerreiro Grêmio. Porque a partir da semana que vem, o Grêmio tem uma sequência de jogos preocupantes. Palmeiras em São Paulo, Grenal na Arena, LDU Sul-Americana fora, Fluminense no Rio, LDU na Arena e o Atlético Mineiro na Arena. Portanto, o Grêmio precisa recuperar logo o seu futebol, logo o seu futebol copeiro. Caso contrário, o Grêmio vai ter dificuldades de classificar na Sul-Americana e de sair do Z4.